O documentário Palito foi desenvolvido por alunos do curso de Arte e Mídia da UFCG e traz uma perspectiva sobre a vida do palhaço Major Palito, artista circense marcante da história de Campina Grande, que ficou conhecido por ser um personagem de resistência cultural da cidade. O projeto Palito surge na iniciativa da universidade, surge uma disciplina bem citada pelo professor Duílio Cunha, chamada Evolução das Artes II, que se propunha basicamente uma fomentação cultural de Campina Grande, pegar artistas locais e trazer um pouco da história deles para a universidade, para os documentários e vídeos. Aí uma das opções que o professor Duílio passou é de poder pegar artistas já falecidos. Aí ele mencionou o Palito, Major Palito, e eu tive muito interesse para tratar sobre essa história circense e tudo, e eu achei muito interessante tratar no documentário alguém que já está falecido, que já passou-se um tempo, ver a importância dele cultural. Aí não ter contato com uma certa dificuldade, porque de certa forma é difícil esse processo de investigação para chegar até a família e tudo. Aí quando chegou foi muito interessante que a gente vê a importância realmente de Palito na história de Campina Grande, na história circense, porque o Palito sempre atuou em uma certa marginalidade, nunca foi, tipo, a gente gravou com ele no teatro, mas foi um pouco espetáculo que ele lançou lá, sabe? Ele, embora seja um produto importante cultural de Campina Grande, ele sempre foi um pouco marginalizado, essas estruturas mais gerais e tudo. A família do Major Palito, eles tinham o próprio circo, sabe? Eles tinham a própria lona, montavam a lona para poder fazer os espetáculos, geralmente em bairros e tudo mais. Ficaram muito conhecidos aqui em Campina justamente por causa disso. E Major Palito é um dos primeiros palhaços aqui de Campina Grande e um dos primeiros de Paraíba também. Por isso que a gente viu tanta importância em fazer um documentário sobre ele, que também contempla muito a filha dele, que é a Lucinha. Lucinha, 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 muito importante para ele, tanto quanto a administradora cultural, quanto a própria atriz. Tanto que depois do falecimento dela, o Major ficou muito tocado por causa disso, faleceu anos depois, em função também de outras doenças, mas afetou muito ele, porque ela e ele são basicamente muito unidos. Tanto que no documentário que a gente fez, a primeira frase já começa com ela, Lucinha e Palito são duas coisas indissociáveis. Mas antes disso, da produção e tudo, a gente fez uma pesquisa com ele, isso foi na casa do Major, começou com os familiares, pegou muitas fotografias dele para passar no documentário, fizemos essa pesquisa que demorou acho que umas duas semanas, de toda essa pesquisa arqueológica. Começamos também com Chico Oliveira, Flávio Guilherme, o Pereira, que foi o produtor dele junto com o Lucinha no período também, que ele atuava em Campina Grande. Ou seja, pegamos uma perspectiva não só da família, mas também das pessoas de fora para tentar entender essa questão da importância dele e tudo. Depois que a gente começou a fazer essa pesquisa, que antes nem a gente sabia, a gente viu o tamanho da importância dele para a cidade de Campina Grande, sabe? E é uma coisa que as pessoas não veem porque não tem tanto acesso, não era tão divulgado. Era uma arte que ficava mais nos bairros e tudo mais, mas é uma coisa tão linda, mas tão linda, que representa a cidade de Campina Grande tão bem quanto outros artistas gigantes que passaram por aqui, sabe? Eu acho que é muito importante a sua sensibilidade com a população. Ele ia para os bairros pobres, populações mais, situação mais carente, ia lá e apresentava, fazia várias, como você, excursões entre várias cidades no interior de Campina Grande, de saber que eu pagava sua arte para o povo, não era algo mais elitizado. Isso é muito bacana, a resistência dele. Mas também a gente tem que perceber que as artes, não só aqueles que se foram embora, mas que estão presentes nos dias de hoje, devem ser valorizados. Tanto no circo, no teatro, no cinema. Aí eu acho que o documentário, no final, com muitos depoimentos das pessoas, serve como uma fala de resistência, sobretudo nos dias de hoje. E logo, logo nós pretendemos disponibilizar ele no YouTube também, para que todos assistam, todos possam assistir. E enfim, é isso. A CIDADE NO BRASIL